Meu Deus cara, que calor. Fala aí galera, beleza? Não. Estamos aqui de novo no Terraria. Foda-se! E no último episódio a gente deu aquela farmada da hora na dungeon lá. Pegamos alguns itens e um deles foi a chave das sombras que abre os baús do réu. E cara, nesse episódio, nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês os baús do réu. Abrir pra vocês verem. Pra gente também pegar uns itens lá. Vamos dar uma olhada lá? Bom galera, a gente também achou essa mesa aqui ó. Que ela é uma mesa que dá um bônus que ajuda a gente a invocar dois capetênias. E cara, isso ajuda demais galera. Vamos descer aqui nosso túnel. Descer rapidinho a gente já tá lá. Galera, pra esse lado aqui eu já tô construindo uma passarela. Pra gente enfrentar o Paredes de Carne. E aqui a gente já tem nosso primeiro baúzinho. Olha, esse arco é muito da hora cara. E a gente já achou aqui uma outra chave. Chave das sombras ornamentada equipável. Invoca um Mimic das sombras de estimação. Que da hora, vamos ver. Galera, tem muita gente que não gosta desse arco. Eu acho da hora pra caralho. Ele tira essas flechas assim ó. Meio full aleatória. Mas ele atira muito rápido. Olha que da hora o Mimic ó. Que bonitinho. Vamos procurar outro aqui. Tem outro baúzinho aqui cara. Cara, eu vou falar pra vocês. Essa espada ajuda muito mesmo cara. Essa situação de morceguinho. Morceguinho é muito chato cara. Então você tem que pegar a espada assim da hora rápida. Quase pra tudo. Aqui tem outro baú. Cara, esse arco aqui não é muito bom pra você ficar enfrentando bichinho. Mas pra você enfrentar boss mesmo. Galera, uma coisa que eu esqueci. É que você não precisa de carregar várias chaves. Só uma já é tipo... É o ideal pra você. Cara, outra bola dasquelas. Muito louca. Cara, essas bolas é mó boa véi. Na moral. Eu gostei. Vocês podem ver que essa passarela que eu fiz aqui. Ela é bem comprida mesmo. E a intenção é que ela seja cumpridona mesmo. Caramba, os bichos me obliterou véi. Do nada. Eu só morri. Brilhou pra essa faca. Não tô nem vendo se é morcego ou se é borboleta. Depois que o corpo estiver estendido nós olha se é morcego ou se é borboleta, cara. Chato pra caralho, hein. Eu chamo outro baú aqui pro lado direito. E ó, chama um cajadinho de magia. Poção. Vamos ver se essa magia aqui se é da hora, cara. Eu acho que é. Nossa, olha que bonitinho, cara. Isso daqui também é uma magia antiga do Terraria, cara. Só que ela foi, tipo, atualizada. E ela ficou mó bonitinha. Bom, galera. Vamos de base. A gente já lutou bastante aqui. E a gente já construiu uma boa parte da nossa passarela que a gente quer construir. E, galera, eu vou continuar construindo essa passarela em off. E eu vou trazer depois um vídeo pra vocês mostrando somente ela. E explicando as coisas que eu vou colocar nela. E depois eu vou trazer pra vocês só eu colocando os buffs nela. Porque o buff também é uma coisa muito importante. Muita gente não sabe como fazer isso. Galera, tudo que eu achei... Cara, esse arco não. Esse, esse, esse... Cara, achei muita coisa lá. Muita coisa mesmo. Principalmente dinheiro. Só de ouro aqui, cara. Achei muito ouro. Achei muito ouro. E achei muitos itens lá. Galera, achei muitos itens lá. Alguns desses eu vou usar pra gente enfrentar o parede de carne. Sim. E, galera, tem muita coisa aqui que eu acho que a gente vai ter que reencantar. Por exemplo, a melhor dessas fúrias do sol aqui. Que eu achei ela não tem encantamento nenhum. Ela não tem status nenhum. Ela é muito fraquinha. E esses arcos também. O melhorzinho, o vigoroso aqui. É uma bosta. Cara, essa magia eu vou deixar. Eu gostei muito dela. E provavelmente eu vou estar usando. Beleza? Cara, só de flecha aqui, ó. Do inferno. Achei 999. E fora umas outras aí que eu abri espaço e coloquei no inventário também. Mas, bom, galera. Por esse episódio é só, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele likezão pra fortalecer nosso trampo. E se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aí no canal. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. E tchau. 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 Tchau.